Na segunda reportagem da nossa série Pedalar é Preciso, nós vamos mostrar que também é preciso dar ao ciclista as condições de circular em segurança pelas cidades brasileiras. Você se lembra do Anderson? Ele foi apresentado na reportagem de ontem. Trocou o ônibus pela bicicleta para ir ao trabalho, diminuiu o tempo de viagem e aumentou o bem-estar. Mas o trajeto nem sempre é fácil. Aqui é um trecho de contramão, em que você não tem uma ciclovia, não tem uma opção. Poderia subir o viaduto, mas não tem segurança. E não é só o Anderson que passa por isso. Eu estava na ciclovia, o rapaz estava fazendo a manobra para sair de uma garagem, que essa garagem não está sinalizada com aquele pisca-pisca, aquele aparelho com sonora, com som. Aí aconteceu, deu, sofreu um acidente. Os dados mais recentes sobre o óbito de ciclistas são de 2011, quando houve mais de 1.900 mortes no Brasil. Especialistas explicam que são necessárias mais medidas para garantir a segurança no trânsito, como aumentar o número de ciclovias, que são exclusivas para bicicletas, em vez de adaptar ruas e calçadas com ciclofaixas, quando o espaço é reservado para o ciclista. Os próximos projetos de urbanização já deveriam vir com um projeto de ciclofaixas, ciclovias adequado. Não esperar que o projeto seja feito sem que isso seja levado em conta, para depois tentar adaptar ali dentro. A falta de sinalização adequada chamou a atenção de ativistas em mobilidade sustentável. O Grupo Pedal Sonoro de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, encontrou uma maneira de ajudar. Eles fazem e instalam as próprias placas. A ideia é essa, é fazer com que a gente seja visível, né? E a gente está ocupando um espaço que é nosso, do direito, né? Mesmo quando tem as placas, falta educação. É frequente ver pedestres nas faixas exclusivas para ciclistas. Durante a entrevista, um flagrante, uma moto, corta caminho pela ciclovia. O carro não pode estacionar na ciclofaixa ou na calçada. Infração grave. Jogar o carro em cima do ciclista, então? Nem pensar. Algumas cidades já criaram formas de aumentar a fiscalização e a punição. Em São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, radares vão ser instalados em 43 ciclovias. E a multa para quem invadi-las é de 574 reais. O objetivo é diminuir o número de acidentes. O SUS atendeu em 2012 9.564 ciclistas acidentados. O custo foi de um pouco mais de 9 milhões de reais. A bicicleta é considerada veículo e deve respeitar o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, é obrigação pedalar no sentido da via, nunca na contramão. Não usar a calçada quando não tiver espaço delimitado para a bike. Respeitar a faixa de pedestre e o sinal vermelho. A segurança também aumenta com o uso de equipamentos de proteção, como o capacete. Para chegar ao destino são e salvo, o ciclista tem papel fundamental. A bicicleta está contemplada no Código de Trânsito Brasileiro. Então, ela tem o direito de trafegar na rua, observando as indicações, respeitando os códigos de trânsito, as normas de trânsito. E é recomendável que o ciclista observe isso, para poder se locomover de uma maneira segura e efetivando o trânsito. E amanhã, na terceira reportagem da série Pedalar é Preciso, vamos mostrar que nunca é tarde para começar. Vai ser cada vez melhor. Quando eu me sentir que estou bem segura, deixar um pouco carro, ônibus e ficar mais na bicicleta.